E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Anunnaki Remake. Fala Kaligame. Olá pessoas! Você tá cheio de paradinha agora, né? Galera, então, tu é agora um zumbi, é? Truller? Ah, cada dia eu tô diferente. É, né? Tá repetitivo, né? Tá maluco. Ó, do jeito que eu cheguei aqui agora, a gente tá direto do último vídeo. Vou colocar aqui no... Esse vídeo aqui vai tá saindo na segunda, tá? Acho que hoje é segunda. Tipo, pra mim não é segunda, né? Pra vocês, entendeu, né? Ó, acabamos de chegar na caçada da Terra Preta, a aventura da Terra Preta, né? E nós temos aqui 896 Chitin, Monte Sofur, Obsidian, um ovo de dragão, um leve 298 de pai e mãe. Na verdade, isso aqui, acho que é porque... É do mod, né? Esse dragão aqui. E ele spawna ovo, ele spawna ninhos no meio do nada. Então era um dragão só que era leve 298. Aí fica tipo pai e mãe logo 298. Eu acho que é isso, né? Pela minha experiência de dragões aí. Caraca, eu sou muito dragoeira. Vou botar aqui no... Ó, vou assar essa carne. Meu amigo, tem muita carne, cara. Aí, amor, agora a gente vai começar a comer carne de verdade. A gente só come fruta, pô? Chega. Vou botar aqui pra comer uma picanha, né? Fala com o pão. Fraldinha. Ah, o que é que é? Pô, olha aqui, ele é pra mim. Olha aqui. Eu quero saber, aqui ó, quem é que joga arco, quem é que é bom de arco agora. Eu botei minha madeira na fogueira, eu botei minha carne, só que eu não consigo acender a fogueira. Por que será? Fala nos comentários agora. Eu sei. Por que é que a fogueira não tá ligando? Ah, o que que foi? Ah, mano. Caraca, a gente jogou meio carne. Foi daquela que tu fez no começo, né? Igualzinha. Mas é outra, eu botou também. Ó, é por quê? Quem já botou no comentário, beleza, já respondeu. Tinha que ter pausado pra responder. Posso falar? Eu sei o que que é. Quer falar? Então fala aí. Porque tá na água, né? Ó, não tá na água, mas, né? Tá contando como água porque tá muito na beiradinha, tá ligado? Tá muito na beiradinha, é verdade. Então não funciona, galera. Fogo dentro da água não funciona, cara. Não sei por que. Tô brincando. Joga petróleo. Vou botar aqui na terra seca pra não dar problema. Pega, pega. Aí pega. O óleo em cima d'água pega fogo de boa, velho. É doideira. Ué. Deu save? Save, né? Light fire. Tá vendo? Agora apareceu. Era por isso. Olha como a nossa fogueira é tonada. Ó. Caraca. Adoro essa... Essa... Esse craft de... Craft não, né? Essa assada aqui. Parece até um craft de carne, né? É porque a configuração do S+, tá pra... Ficar roubado, né? Passar rápido. Mas é isso aí. Vamos fazer a nossa forja aqui. Nós vamos fazer bastante coisa nesse vídeo aqui ainda. Vou fazer uma forja só. Porque a nossa forja também é tipo a fogueira. Ela é roubada. Vou pegar uma carninha aqui. Eu comi bastante fruta agora. Quando eu comecei o vídeo. Quando eu vim de lá eu já tava... Deu fome no caminho. Na corrida. Né? Mas aí eu vou ter carne agora. A carne também é melhor pra quando a gente tiver com a... Com a fome baixa. A gente come uma carninha. Ela dá mais sangue, tá ligado? Também aumenta a sangue. Não que a gente precise. Porque esse set aqui ele é roubado. Ele é regenerando a sua vida inteira. Enquanto você tem fome. Enquanto você tem a paradinha da carne ali cheia. Você... Ele regenera. Entendeu? Vou botar mais uma fundação aqui. Pra não ficar entulhado, tá ligado? Pra não ficar feio. Mas dá pra botar ali. Botar aqui na beiradita. Só uma coisa bem provisória a zona mesmo. Vou fazer minha outra fundação aqui. Porque essa fundação... Ah, vou fazer a ditete de madeira agora. A gente tá num nível já mais avançado. A gente tá aqui de madeira. É... Vou até... Cara, eu vou até trocar aqui, pô. Pra madeira na nossa fundação. Porque essa ditete aqui vai que ela quebra. E cai tudo no chão. Né? Tá com uma área. Vou até trocar. Pronto. Agora ficou top. E já tem outra fundação aqui pra botar na nossa cama. Qualquer momento que a gente quiser. Vou botar aqui uma quantidade pra gente puxar o nosso metal todo que tem na base pra assar. De tudo que a gente pegou até hoje. Que foi 502, né? No terceiro vídeo. Eu botei mais aqui. Bota mais, né? Então puxei tudo aqui que a gente tem. Vou colocar uma madeira aqui. A gente podia fazer até um spark powderzinho, né? De leve. Vamos fazer o spark powder. Aqui na nossa... Vou tirar essa matada aqui que ele tá muito afogado. Não precisa nem botar a cama, né? A gente botou pra ficar... É porque eu não conseguia deitar também. Pra... Né? Pra dormir. Se for só pra respawn, dá pra tudo uma só. Ele deitou aqui e foi... Eu que ronca, né? Vou fazer aqui. Ó. Vou... Botar esse spark powder aqui na forja. Pra gente poder assar com o spark powder. Porque ele é bom. Ele é... Ele dura mais. Pronto. Um pouquinho aqui. Ó, o 200. Caralho. Vou botar aqui dentro. Ó, ligou. Ó como assa. Ó. Meu amigo roubadíssimo. Ó. Se a gente... Olha as árvores ali, ó. Do outro vídeo que eu falei que eu limpei tudo. Daqui a pouco eu vou até dar uma limpada de novo. Vou, mas agora eu vou limpar com tet. Eu acho que eu vou limpar de tet agora. Porque a gente precisa de tet, né? Tá com pouco. É isso. Nosso metal tá queimando. Já temos a quantidade pra fazer o smite, né? Vou até pegar aqui... Essa quantidadezinha. Ó, 50. Espera bater. Peguei cinquentinha. Vou fazer aqui o smite. O smith. Ó. Puxar o recurso pra fazer o resto dele. São cinco metais pra o smite. Aí o resto eu vou usar pra fazer as paradinhas. Nós vamos conseguir fazer o upgrade agora? Eu acho que dá, né, mano? Nas coisas. Vou colocar aqui um... Vou fazer uma forja com mesa. Vocês já tinham visto? Forja com mesa. É uma estrutura nova que tem. Só dá pra fazer isso porque é no colismo, tá? Ficou bonitinho. Pronto. É uma forja já com smite. Que a gente atira dali e já joga pra cima da mesa. Já trabalha. Um pouco mais prático. Mas a mesa fica quente. Oi. Cadê as árvores? Que isso, cara? Caraca, eu ia falar que tu deu uma rabada com o Bronto aí. Foi muito rápido isso daí. Uma picaretada em cada árvore. É, porque essa picareta tá boa de farmar, né? Chega dar gosto. Ó, vamos colocar aqui esse material aqui dentro, né? Esse parado aqui dentro. Esse tete, essa... Não usa tete aqui não, mano. Vamos botar essa raid. Essa madeira ali. Ó, botar até essa fibra. Tem muita fibra aqui. Os dois devem pegar o... Coisa lá. O cristal. Tá doido pra pegar o cristal? Vou fazer a picareta. Aqui agora. Vamos fazer a nossa ferramenta de metais agora. Com esse metal que a gente tem aqui. Todo esse metal aqui. É... Eu vou fazer logo a picareta que é o começo. Pega a picareta e a gente pode pegar as paradas, né? Aí a gente pega mais metal e dá mais upgrade. O raid a gente tem bastante, ó. O raid. A gente passou lá. Os basilos não estavam lá, não era? Ou não reparou? Eu acho que não estava. Mas é isso, né? Vou pegar depois. Ó, o nosso ovo tá aqui, né? Dentro. Vou pegar o raid da fibra. Não, me ajuda a pegar... Acho que não tem uma perna. Ah, vou pegar não. Vou botar tudo aqui dentro. Dos materiais que a gente tem de creche, tá ligado? Vou colocar tudo ali. A pedra também vou colocar pra lá. Beleza. Vou jogar ali assim, ó. Poderia pegar como controle? Poderia. Só que eu tenho com preguiça de pegar o controle. Acabo fazendo mais demorado por causa disso. Pique. Vamos fazer uma picareta. Né? Vamos fazer um hatchet, que é o machado. Eu quero... Eu quero. Pera aí, mas primeiro eu vou dar upgrade. Vamos fazer um crossbow. Né? O pão pra esse. Crossbow. Só isso. Picareta, machado, crossbow. Eita, agora a gente vai ficar atonado, hein? Vou botar tudo isso aqui dentro mesmo, pra poder eu ter inventário liberado. Pra poder trabalhar aqui. Essas paradas aqui, velho, aqui. Vou pegar tudo pra meu inventário. E vou dar drop aqui, ó. Escrever aqui, clutch. Tá vendo? Clou. Pronto. Dropei tudo aqui no chão, na bolsinha. Não joguei com o op, que ia ficar aquela bagunça pro alto, né? Então vamos... Primeiro a gente tem que dar upgrade aqui embaixo, nessa mesa, nessa parte. Ih, rapaz. Eu tirei tudo daqui e não vai dar upgrade. Vou pegar o metal, o resto da fora, ele que tá queimando, né? Duzentos. Não vai dar pra dar upgrade em tudo. Eu vou dar upgrade primeiro na picareta, tá? Ó, vai pedir o quê? A tempo de upgrade. Vai pedir em raid e madeira, né? Que eu joguei tudo aqui, com um beijo, tá? Porque foi pra fazer. Mas vou pegar... Ó, mano. É... Se quiser pegar mais madeira, não tem aqui não, né? Só lá em cima. Não peguei tudo tete. É, pegou tudo tete, né? Mas tá bom. A gente tem meio poucas ali, mas... Dá pra muita coisa não. Mas a gente vai lá na coisa e a gente vai... Vem farmando, né? Vem pegando. A tempo de upgrade na picareta aqui, ó. Ok. Pronto. Foi pra 159, né? Daqui, a gente vai fazer todo o upgrade dela ali atrás. Só que é assim. Uma coisa tá aqui, né? A madeira também. E tá. Só que é assim. Eu tenho que ficar num vai e volta da peste, velho. Deixa eu fazer uma parada aqui, galera. Vai dar ruim isso aqui. Eu vou fazer uma parada pra ficar mais prática. Porque... Assim, a picareta, ela só faz dentro da mesa. Do smite, né? Claro. E aí, eu tenho que fazer o BP aqui e jogar ela toda hora aqui. Eu tenho que ficar assim, ó. Pum, pum, pum. Vai ficar ruim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa mesa daqui. Tem muito mais coisa que a smite, né? Eu vou pegar esse controle. Vou usar aqui o basic transfer. Vou selecionar aqui. Vou jogar pra tudo de novo, porque eu separei. Joguei tudo pra cá toda. Vou pegar a smite. E vou jogar a smite colada na mesa de craft. Vou colocar ela aqui, assim, ó. Pronto. Aí, agora, eu posso vir aqui, ó. Subir aqui nela, né? Ó. E pei, pei, né? Pum. A dali, eu vou pegar o... As coisas pra craftar. Vou pegar o metal, a fibra, a madeira, o raid. Vou deixar tudo aqui, agora. Pronto. Deixa aqui. Agora, né? Deixa assim. E o metal eu vou deixar aqui dentro também. Aí, a gente vem aqui. A tempo de upgrade. Create BP. Beleza, né? Aí. E agora, eu crafto aqui dentro. Vou ter que ficar nessa agora. O crafto aqui, tá vendo? Com o meu crafting skill, que é a de 450. E agora, ele vai dar o bônus do crafting skill no BP. E vai craftar melhorado. Aumentou só 10, ó. Foi um bônus de 16. Vou usar esse mesmo. E é isso. Eu vou ficar gravando, mas eu vou acelerar essa parte, porque é muito chato isso daqui, né? E agora, eu vou ficar gravando. E agora, eu vou ficar gravando. Beleza, galera. Vocês viram aqui, né? Fiz o upgrade aqui até onde deu. Fiz do crossbow, né? Primeiro, eu fiz da picareta até o máximo. Depois, fiz do crossbow até o máximo, que é mais importante, né? Porque a gente dá mais dano ainda. E é mais estável pra atirar, né? O crossbow. Dá uma travada nele, às vezes, né? Tá engasgado, mas é bom. E... Fui fazendo machado. Eu sabia que não ia ter material pra fazer machado inteiro, mas eu fiz até onde deu, porque eu falei, ah, machado não é tão importante assim e tal, né? Mais a picareta agora. A gente precisa de mais metal, tá vendo? Acabou o metal. Não posso mais craftar machado pra ficar dando upgrade com o meu bônus de crafting skill aqui, né? E eu peguei um level nesse processo de ficar craftando pra lá e pra cá. Então, eu vou botar mais um speed aqui pra gente, né? Pra gente correr bacana por aí. Então, eu levo 28 agora, né? E deixa eu ver o que tem pra poder fazer. A cara tava me lembrando, enquanto eu fazia o craft aqui, na nossa timelapse, que eu não fiz o parachute da gente. Eu fiquei lá falando que ia fazer o parachute e tal. Aí, na hora da correria, acho que a gente foi matar a Megalane e pá, vambora, pá. Aí, eu esqueci, né? Então, eu vou fazer o parachute agora pra nós. Parachute reusable, do bom. Vou puxar dois aqui. Ó, fiz aqui. Muito bom. Vou botar aqui dentro pra vocês no smite. O macar também já tá com crossbow melhorado, 755 de dano, que é o máximo que ele vai. A picareta também já tá melhorada de 755.3% de dano. Então, tem machado. Posso pegar esse 304 aqui? Machado, você pode pegar os 300. Vamos pegar os 300? Pega aí. Pega o 304 aqui, vou pegar um aqui. E a gente usa esse por enquanto. Por isso que eu fiz até onde deu. Então, vamos botar aqui no lugar dessa tocha, né? Esse pau aqui também eu vou tirar daqui, que não vamos usar mais esse pau de coisa. Vamos pegar uma flecha aqui. Ó, aquele track tá lá ainda. Pega a carne aqui. A gente tinha que domar ele logo, tá ligado? A carne, né? Deixei fazendo aqui na hora. Eu já tenho uns 7,5 aqui. Pode pegar tudo o resto. As carnes. Então, a gente tem carne. Só não tem água. Mas água a gente... De boa. A água tá bem de boa. Deu um save aqui agora. Tá ficando de noite, né? A gente tinha que esperar amanhecer. Mas dá pra gente tomar o track no escuro mesmo. Pode ser. O... A narco berry. Vou pegar aqui. Vou ver se dá pra gente fazer uma paradinha. Dá mais aqui. Já lia quantas flechas a gente tem. Tem essa. Tem dessa. Vou fazer aqui, ó. Tem pouquinho, cara. Não dá pra nada, cara. Só tem 21 flechas. A gente tinha que pegar mais narco berry. Mas a gente precisa desse track. Vou fazer logo a seladeira. Que a gente pode fazer agora, né? A selada do track. É na mão mesmo. Madeira. Fibra e hide. Foi muito bom a gente ter feito aquele farm lá do hide, né? Porque a gente tem tudo agora. Vou deixar a selada aqui, não. Vou deixar no meu inventário, não. Tá tão pesado, não. Tá de boa. Só que a gente tem que ter mais flechas. Pra complementar, eu acho que a gente podia ir de boomerang, né? Boomerang reusable, irmão. Precisa de areia. Teve nem um montinho de areia aqui, né? Daqueles. Não tem areia pra fazer o coisa, não. Vou equipar aqui a flecha de topo no coisa. Vou botar um gaminha 3 aqui, pra não ficar tão ruim. Tô pegando mais narco berry. Era o melhor a gente fazer isso, cara. A gente pegar mais narco berry aqui. Eu acho que é melhor a gente fazer isso. A gente pegar mais narco berry na mão. E garantir o time do track na flecha inteira. Porque a gente sofre menos, tá ligado? Eu acho que é bobeira a gente ficar fazendo isso. E eu acho que eu podia também fazer uma trepa de billboard pra poder dar mais ele, mano. Esse track aí. Então, como a gente tá com o set bom que a gente deu upgrade aqui, ó. Eu consigo tancar a porrada daquele track. Então, eu consigo ficar botando a billboard bem pertinho dele enquanto ele tá batendo. Dá pra mim tancar umas porradas ali, né? E fazer isso. É que a gente tem carne agora. Então, vamos fazer. Vou fazer a billboard. Vamos pegar o resto aqui de... Enquanto tá de noite, né? No cara tá todo esse mato aqui. Vou pegar narco berry. Vou fazer mais umas flechinhas. Eu acho que se a gente tivesse cinquenta era bom, velho. Mas quarenta já dá também. Eu acho. Essa flecha é melhor que a vaninha. Beleza. E aí E aí E aí E aí Beleza galera Passamos aqui a noite toda pegando fruta Vocês viram ai? A cara vindo no paraquedado Tá levando as frutas tuas lá? Aham Vocês viram aqui o spawn desses bruxos Desses arbustos? É tão rápido que quando eu chego aqui em cima pegando Quando eu olho pra baixo vai nascer de novo Muito bom Botar o spawn rápido assim de algumas coisas Fica muito top É bom pra você farmar num lugar só Se cai não dá pra caramba Ok, joga a tua ai Eu vou Já tá lá dentro do coisa Já botou? Que é muito bom Tá prevenindo dano de queda ai Todo lugar que você vai Também dá uma acelerada É vou Pegar aqui agora Tome Deixa eu ver quantas deu Trinta e oito Acho que vai ser essa aqui mesmo hein Vamos trancar ele No billboard Vou fazer billboard Mas é só madeira Faz também o negócio de jogar lá O negócio de jogar Não dá não, não tem areia Verdade No caso do lugar do bumerangue Teria que ser Shilling Shilling Se não cair a gente vai Tata um soco nele Morrer ele não vai Até agora a gente não fez a nossa coisa Com essa picareta de metal daria pra gente fazer Mas vamos dar o primeiro track Cadê ele? Vou trazer ele pra cá Pra frente da nossa casa Logo Botar até uma flecha de dano aqui primeiro Olha o branto lá Mesmo com esse crossover aqui galera A gente não consegue matar aquele branto não Depois eu vou mostrar a vida deles pra vocês Olha o nosso track aqui ó Desde o começo tá aqui né Ele é level 260 Vou dar uma coronhada nele Vem vacilo Vou colocar Meu board já tá no 2 aí Ou Mais um pouquinho Vai ter aqui na bunda dele que ele não bate Aí relaxou Agora deixa eu tentar prender ele aqui É difícil prender com billboard cara Por isso que eu fiz até 5 Eu preciso de 4 Mas né Eu podia fazer até mais Porque eu chapar Olha ele vai Colocar 1 Deu obstruído Coloquei Coloquei Olha o batom aqui ó Hum Ó Eu sou o cara do billboard né Muito bom Aí como é que é aqui agora Tipo ele tá travado né Vamos ver se ele sai quando a gente joga a flecha Tipo o que eu vou fazer assim pra poder Gastar o O Não gastar tanta flecha né Tipo É Não errar né Errar o mínimo possível Só nos D5 mesmo Vou dar uma porrada aqui A distância entre mim e ele tem que ser Tem que ser perfeita praticamente Porque se ele Ficar tentando bater no billboard Se eu ficar muito longe Ele vai ficar tentando bater no billboard Pra quebrar a estrutura Se eu ficar muito perto Ele vai me acertar E se eu ficar médio Ele fica tentando me acertar Mas não consegue e também não bate Entendeu? Porque ele não sabe a força que ele tem Então ele não bate na madeira Se ele soubesse ele ficaria só na maldade Tá ligado? Ó deixa eu ver ó Então é esse aqui que é a distância Ele tenta me pegar Mas ele não consegue E também não bate na madeira Entende? Então é isso aqui que eu tenho que fazer Como eu não tô vendo o topo dele também fica pior Só na perninha porque o crack tem a cabeça dura né Então Tá comendo Tá travado Dá pra fazer isso aqui também Com mega terem e tal É isso que eu fiz aqui O mega terem é um pouco mais difícil porque ele é Territorial Se você encostar nele é cabral Tem 5 flechas Tem 5? Dá certinho Tipo só no Ó que fácil Ainda deu uma mais Não acreditei cara Aquele caiu tão fácil Nossa mano Aí tem evolução Mas o coração corrupto Vou botar a media bear aqui Deixa eu ver se ele estragou o timing galera Poxa todo mundo Ah foi aquele que eu dei coisa sem querer Ó perdi a efetividade Porque eu dei uma mais mesmo Tipo eu não acreditei que ele ia cair tão rápido assim sabe Mas tá bom Não faz mal não Relaxa É só pra Não vou fazer ele acordar Caraca Essa flecha é roubada hein Caraca Foi 10 flechas né Que eu tinha 38 Não era isso? 10 flechas Tô com 28 ainda Tá domando Top Olha lá rapidinho Quando derruba é muito bom Tipo pra ficar domando numa coisinha Demora meia hora ou mais A gente domando na fruta Tá doido Cai falou que tinha uns destroçados aqui Eu acho que eu vou matar Cadinho são um casal Deixa eles Deixa eles Deixa aí né Daqui a pouco eu vou comer outro bicho pra medo Enquanto isso aí Vou pegar aqui ó Deixa eu testar a nossa picareta Eita Tinha que ter um metalzinho aqui né Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Deixa eu descarregar Que é verdade De pokebola mesmo É verdade Também tem essa Vamos botar as coisas aqui dentro A gente vai ter pokebola cara Com cristal Vou levar a minha coisa Não vou levar o board Mais não Tô com muito peso aqui no avião Pronto A cela dele vou até deixar aqui Que eu não vou usar Não vou levar Vou levar a fete topô Porque Sei lá velho Vai que eu quero dar uma coisa fácil aí Que tem no caminho Muito bom a estamina infinita né Com essa roupinha Ah mano Essa roupinha roubada Levantou 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 Vou soltar ele aqui Só pra ele ficar de boa Vai que ninguém vem matar ele A gente não pode guardar ele agora não Pelo menos assim ele pode se defender Tô lá não Tô ali Aham Pronto Deixa ele aí Aqui ó Neutro Neutro Eu não gosto de deixar bicho no neutro não Eu gosto de deixar só no passivo Porque A treca Mas se for um bichinho pequeno ali Ele bate pelo menos Um raptor só Vai morrer a todo Se for um bicho muito grande também Só se for um raptor de fogo É Se for um bicho muito cabuloso também Não vai adiantar nada Ele tá no neutro, tá no passivo Vai levar uma bocada só Vai morrer Eu não sei como é que a gente não foi atacado por alguma coisa Esse lugar tá muito bom velho Como eu falei Lembra que a gente começou lá O macaco já atropelou a gente Já era Tipo tem Quando a gente Tava testando isso aqui na primeira vez Que eu tava configurando tudo mais Como é que tava o servidor Cara foi muito mais difícil Tinha muito mais bicho cabuloso em volta Tô chegando Eu vou dar um pulo de paraquedas aqui Insano É como é bom Ó Os bazilas nascem mesmo Ainda não Aquela águia tá ali desde Semana passada Ela tá lá Ela é a guardião da praia Aquela águia ali Ó Tem um yeti lá também Brancão lá Ela aponta lá Esse track também de Esse track alpha aqui Quando eu pegar o O negócio a gente vê como ele é Deixei tudo raid em casa também Dá pra matar alguma coisa aqui né Ó eu lembro que tinha um cristal aqui ó Na água aqui na beira Lembra? Aquele primeiro que a gente achou Foi bem aqui assim ó Aí ele foi naquele pé ali ó Já nem sei já Vamos ver Tá atrás de mim? Tá não? Tras de mim Não a gente pelo que a gente viu Ela não era tão perto não Pensava que a megalane era mais Xuxu Ó 32 Cristal só na picaretada hein Só que eu tô sem raid Cadê a megalane pra gente pegar um raidinho? Não trouxe não Tô com uma flecha de dano equipada No meu crowbar já Cadê ela? Tem um track normal aqui também A gente batendo esse track Será que o ovo fica bravo? Melhor testar não hein Cadê a megalane? Tem um yet ali ó Yet O cara tá ficando de noite de novo? Ah não Tá de dia demais né Tá tão de dia que tá escuro Tá com uma peixe Ó Calma aí esse Cuidado Mas eu tô vendo se não desce outro Porque esse aqui desmaia muito rápido da gente Ó o dano do crossbow Eita peixe 700 Lembra que a gente dava 400? Caraca Tá dando 300 a mais cara Muito bom esse crime aqui É muito bom fazer uma pegueira de uma ferramenta Um yet aqui? É o yet aqui né Não chega perto não Yet no fogo Ah peixe Ele é todo bichão mesmo né Ele inventa calor Caraca essa megalane não dá nada de farm cara Eu bato nela eu pego 8 raid Que desgraça Pera aí Não dá nem pra fazer um Não vou matar aquele track ali rápido não Bicho Tem vida pra caramba né esse track Pera aí 700 de dano Não dá pra nem recuperar a vida O negócio do track ele tanca muito na cabeça Vamos vir pro meio das árvores que ele fica louco Não consegue andar muito Tá vendo? Por que ele corre? Dá na cutícula sabe? Fala pelinha em cima da unha ali Vai você Aí ele dá dano Tá dano Aí Caraca esse crime tá fácil meu Só na cutícula Toma Aí senta aí Vamos pegar aqui Que coisa machado não Vou pegar aqui ó É uma só esse machado dessa pereta Pega aqui ó Depois daqui a pouco quando tiver mais leve Ou o peito também eu vou matar no strike Eu vou fazer uma força daquelas Pra gente meter nessas paradinhas aqui e pegar uma fibra pesada hein Vai ser muito bom Pronto agora a gente vai ter Não é meu Peraí peraí Pegareta top hein Aí bô Dois spegles Quarenta que você tá E vamos fazer Quarenta? Ó vamos fazer o terminal hein Ó a gente vai chocar nosso ovo de dragão hein Vou causar aqui o Ó peguei oito bola De bola não Pokébola Não Né Mais movimento speed Então eu levo vinte e nove agora Vinte e nove Megalânia aqui no canto Tô matando Vou te dar as pegaleias em cá Agora eu consigo ver a cara de longe também Tô matando megalânia Aqui no canto direito Ah então acho que eu sei onde é Onde que você tá Tô vendo tá vendo o dano Peraí tá chegando Deixa eu pegar o chupê Vai louca Ela vai recuperar a vida Ah não vai não Eu tô vendo a vida dela Só falta um tiro Ih Meu nome é Deixa eu te dar aqui teu Agora eu consigo ver a vida dele Agora eu tenho a visão além do alcance Meu amigo pega aí mano Caraca Sai daqui Tal do vássero Quanto de vida ele tem? Seiscentos e sessenta Se acertar um tiro no bico dele Ele capota Só uma De setecentos né Mais dano do que ele tem de vida Então vamos pegar mais um cristal aqui Que eu lembro que tinha por aqui Numa espera dessa Você pegou mais um aqui Opa ouvi um fogo hein Caraca eu me assustei com a minha própria tosse Foi isso mesmo? Sério né? Acho que foi minha tosse que eu puxei aqui sem querer Eu falei eu ouvi um fogo Pensei que tinha um dragão aqui já Me raidando Porque a rabina ali Caraca olha o dano que deu na mega Na atropoleira Que isso? Cinco mil de dano Eu sou um Hexley Mas foi na teste da atropoleira Um bicho com baixa resistência né Normal Ó Deu mais um XP Mais um level Level 30 Muito bom Temos mais coisas desbloqueadas Acho que a gente já tem Psycho agora Ah foi isso Opa Lai Mantri Vem cá lacré Cagadona Lacréada Isso aqui não é lacré não Isso aqui tipo Seria um gongolo É porque é um gongolo É porque é o gongolo né Aquele que você encosta nele assim Enrola todinho Fedido pra peste Sabe o que é? Tatuzinho? Não Que tatuzinho? Gongolo Aquela que tem um milhão de pernas Marronzinho É gongolo que chama Sabe o que é o gongolo não? É gongolo É gongolo Será essa é sinto pé? Sei que é o gongolo Ó Eu acho que ela não é a lacré não Essa Lai Mantri Acho que ela é um gongolo Não sei Mais um speed Até 300 eu vou botar E o Acho que tem que botar um Acho que no meio da saída Até 300 eu boto um Uma coisa Também tem que pegar um obsidian galera Porque senão a gente não consegue fazer o terminal Essa farm que eu estou dando aqui agora É pro terminal e pro Best Egg É pra gente fazer o nosso O nosso dragão Ó Obsidian Pera aí Tem mais? Não cadê você cara? Tu sumiu Fugindo Yet Cara Tu tá mexendo no bicho O bicho mais perigoso tem aqui Daqui a pouco a gente dá uma pedrada aí Tu vai morrer na hora Depois a gente também pode fazer a parada pra recuperar 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 loot Recuperar loot Tô vendo se eu acho mais um obsidian aqui Eu tenho obsidian aqui Tu tem mais aí? Ó Achei mais aqui Eu queria pegar metal também Tem uns metais aí Quando a gente quer Deixa eu entrar aqui rapidinho Não sei se tem um dragão O que que tem aqui Aqui tem Aqui tem Aqui tem muito calor né Aqui tem Tem Até fato não tem? É muito quente Não vou não Tá doido Não tô vendo nada de recurso aí também Entra aí passarinho pra tu ver só Se tu não sai sem pena Tanto quente que tá aí dentro Acho que eu pensei que tinha visto obsidian aqui Não Isso aqui não É aqui que a terra é muito preta A gente pensa que é obsidian Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu mais cristal Pega com essa picadeta top aí que vem muito Tá muito boa Ó Eita Deixa eu ficar brilhando Toma Imagina que não vem nenhum cristal Caraca, mano É que tu ava Vê só o Harimush não Ó, achei obsidian Harimush guarda Ó o pisarinho Os dang Porque ele será que lá depois a gente pode pegar um pouco dele E dar mais esses dang aqui Pertinho de casa Tá sendo uma estadia Deixa eu pegar mais obsidian Ah não Esse aqui não Esse aqui foi que quebrou Deixa eu ver se acha mais cristal Ó Ovo aqui Presta não Ovo de titana boa Não é pra chocar não Pega aquilo ali Ih, caralho Pega aquilo ali Os bichos vão ficarem bravos Pera aí Caralho Ih, ó Aqui tá perigoso, hein Acho que aqui tá... Tá ruim de passar Tem muito bicho Tem que desmaiar ali Eu acho que eu vou Achei metal? Muito bom Cara, o cristal foi o que eu menos consegui pegar aqui O cristal que eu tenho aqui, cara Tu tem... Eu tenho vinte e quatro, tu? Cristal Eu tenho quarenta só Ah, acho que dá pra fazer as paradas, hein Deixa eu ver Terminal Terminal vai Não vai nem cristal no terminal Desce Vai chegar e vai dez Pronto, já deu já, mano Vambora Vou pra casa Agora a gente vai fazer a coisa Vamos chocar o ovo de dragão Não, não tem o dragão, hein Caraca Pera aí Cheguei em casa Né Pontei o pé aqui, ó Carreira da pet Se eu ver mais um cristal, eu pego, hein No caminho Não tem não aqui, não Aqui não é tão bom de cristal Ó, achei Hum Falei pra tu? Falei que se eu ouvi, você ia pegar Ó Ah, mano Foi a Kali, cara Que pegou isso aqui sem querer Sabia que ela tinha pego o cristal e não pegou a sua mão inteira Nossa, deu dezesseis pedras de cristal e não veio nada Só pedra Aqui não tem nada Achei cristal Achou? Olha lá o Magnassaro Achei cristal na boca aqui da caverna Hum, vai ter radiação Quer ver? Acho que a radiação tá mais lá pra dentro Pera aí Uuuu Morri pra caramba Essa lava aqui, ela não importa a tua armadura Ela vai te dar o dano certo, tá ligado? Só tenho 100 de vida Qualquer coisa me mata, velho Cara, eu pensei que dava pra passar na beiradita, velho Eu morri muito de bobeira, mano Meu amigo Caraca Vou lá ver se dá pra pegar, né? Se der Mas tipo assim, se eu... Aquele... Aquela pistolinha do S mais Não dá pra buscar não, pô Dentro do loot não dá Vou levar ela pra ver Eu tô vendo aqui... Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui o negócio Pera aí Pera aí Deixa eu ver de novo Pera aí Esse grapple aqui é reusável Ele não precisa da... Do tiro, né? Deixa eu tentar fazer Porque eu posso dar um tiro com o grapple no meu corpo E puxar ele pra fora da lava, entendeu? Cara, eu fui na ganância de pegar um... Um cristal lá dentro do vulcão, velho Eu tô aqui na... Na coisa já era Deixa eu ver... É na mão que faz ele? É na mão aí Você resolve? Eu preciso de cimento Tem que ter um negocinho sim Metal, Ingrid Vem pra casa pra trazer o metal pra mim Não, eu tô lascado Já sei Eu vou derreter esse... Vou dar salvagem aqui nisso aqui Só tem isso para salvagem, né? Esse é outro Ó, tá pra salvar aqui Metal Dá pouquinho É, se eu tivesse o passarinho, tá vendo? Se eu tivesse o passarinho Mas o passarinho ainda não é papo, né? Não é assim não, velho Ela é difícil da mão Por isso que eu não dobei Eu queria, tipo Eu falei que ela... Eu até queria um passarinho daquele, mas... Caramba, deu um problema agora sério aqui Metal, ele precisa do metal Precisa que vem pra casa pra gente assar aqui Tô indo Eu vou fazer o cimento Aqui Vai ser até bom ter um bagulho desse, né? Uma situação dessa aí e tal A gente tem chitinho e tem muita pedra Então... Cimento a gente consegue Ah, a gente vai ter... Vou ter que fazer mais aqui Porque a gente vai usar cimento no terminal mesmo Né? Pronto Bastante chitinho que a gente pegou lá naquela hora Pedra Fazer bastante cimento que a gente vai usar no terminal Ó Mas não vou fazer agora por causa do metal Tem que botar pra sal do metal Que a cara pegou Pegou bastante, né? Que a cara pegou aí Olha, depois daqui Tô chegando Tô chegando Olha, tô aqui Tô aqui, ó Olha aqui Tá, deixa eu ver Tira só do metal mesmo agora Bota aqui dentro Passar Tome Tem que pegar o metalzinho Acho que ali pra cima tem na... Naquele lugar que a gente foi no laguinho e tal Ali pra cima assim Tem um metalzinho bom ali Tá formando depois Depois a gente vai pegar um ânculo A sala do Anker Acho que ela leva 40, né? Crap Vou buscar Vou conseguir pegar meu loot Calma Acontece essas coisas Relaxou Demore, mas, né? Calma aí, cara Ah, não Tô tentando botar cimento pra dentro da forja Cara louca Ó, botei cristal aí Botei tudo aí Uuuuuh Acho que eu vou ter que fazer um patrão depois disso aqui, mano Olha Não acaba nunca Mas você não precisa do negócio Não precisa? Não precisa não, já tô usando Falou, vou lá Caraca, muito bom isso aqui Aí vou atirar no meu corpite Né? E já Dá uma puxadinha Ó, só atirou aqui Quero ver Tu vai lá ver Tu vai lá ver Vou lá, vou lá buscar Meu corpite Peraí Tem que, né? Parando A stamina acabando Porque, né? Eu tô sem a roupa especial Lá do... Não é especial, né? O Prime Cloth é a roupa do mod, né? Ó, ele tá ali, ó Cara, essa larva é maldiçoada, velho Cuidado Uh, eu sou muito de circo, velho Eu nasci pra isso, cara Eu dei um tiro Foi mesmo na testa da Tiffany morta, velho Ela nem... Já pega a caixa com essas coxões aí Dá pra fazer um... Veio na hora, cara Veio na hora, mano É só... Ó o passarinho vindo, ó o passarinho vindo comer você Ah, foi embora É, veio com o meu corpo Veio com o meu ou não, que negócio Ó Nossa Eu vou... Eu nem vou pegar aquele cristal lá, velho Eu até desanimei Aquele cristal ele é maldiçoado, velho Marvado ele Ó, vou pegar uma outra aqui que tem... Já deve tá nascedo, meu Rapidinho Já deve tá nascedo já o outro Não é possível Pera aí Aquele lá da pedra Pô, se bem que tem outro por aqui que eu não lembro onde era Exatamente Tem 30 e 40 lá em casa que eu deixei Mas eu já ia pegar mais um pouco Foi pegando o cristal que eu morri, né? Ó Hum... Pera aí Eita, 24 Pera aí Vou pegar mais outra aqui, tem outra aqui, ó Deixa eu ver se já nasceu Tem outra que fica por uma pedra dessa também Nasceu não Aqui nasceu não Peguei na ilha Vamos voltar pra casa Volta pra casa Volta pra casa que não nasceu não Vambora Cara, aí agora a gente vai fazer o nosso terminal Né? Peguei meu loot todo Cara, esse grepe aqui é muito bom, mô Vou botar ele aqui no 2, no 7 No 7 não Vou botar ele aqui no 2, ó No 2 mesmo Que aí, ó Puxa aqui, ó Feio Para que idiou Eita, pô Muito bom Viu? Dá pra escalar Pra cima Olha quanta mega lane, mô Então acho que a gente devia... Ô, tigre! Viu, viu, viu Corre muito, mô Agora que é outra morte Será que minha speed tá boa ainda? Não tá, não Ele é mais rápido que eu Vai tu pra lá Tá, que eu vou... Eu vou dar me vir aqui Caraca, velho O tigre tá muito bravo Não Tá brigando com o Yeti Tá brigando com o Yeti É, isso que eu ia falar Ele ganhou do Yeti, eu acho, hein Ele tá lá, o tigre Ele é agra de longe, hein, cara A gente... Ele nem... É, podia brigar com essa agra também Eu correr pro Yeti pra poder brigar com o Yeti, tá ligado? Porque eu vou ver também se o Yeti derpa alguma coisa É, era porque é um negócio de evolução, né Cara, ele tá muito... Ah, acho que eu botei ele pra brigar com aquele trike agora Ele tá muito perto... Ele tá guardando o caixão, pô Aí não vale não, cara Tá guardando o caixão Vou pegar meu loot, peraí Não adianta nada eu pegar o loot Eu vou morrer de novo, ele tá muito perto Eu vou ter que agrair ele mais pra longe Só que, vocês viram Tipo, eu tô sem roupa ainda Agora eu canso e ainda tem menos speed que antes Vocês viram o tanto que ele corre? Eu tenho speed pra caramba Vocês viram, eu só upo speed Deve falar, porra de botar speed, pô Tá... Tá gastando ponta tua Tá não, cara Os bichos do Alunak são muito roubados, velho Escorre muito Já agrou, né? Bruno, mas eu vou agrair pra aquele trike ali Tem que tomar bastante distância até ele Quando ele baixar assim a... A cabeça aí e levantar o rabo É porque ele viu Tá ligado? Eu acho que ele tá... Ó, aí viu, viu? Vem brigar com esse trike aqui Acho que ele bateu no trike Beleza Ele passou por dentro Ó, tá chegando aqui, hein Ó Ih, eu acho que ele... Ou ele não brigou com o trike Ou ele perdeu pro trike Ih, a coisa bateu no Megalander Ó, o Yeti sumiu o corpo dele? Não, pô Era pra atacar a bolsinha, né, galera? Ó, o trike ganhou do... Do Sabertru... Não ganhou não, eles brigaram não, ó Que isso, cara Eles não brigaram, amor Mas o Yeti morreu pra ele É, o Yeti morreu pra ele O Yeti tem certeza Vambora Abriu pra casa Mas deu certo Pelo menos eu, Gil Usei um corpo meu... Uma morte minha pra agrar ele pra longe A outra pra... Uma pra morrer, né Perder o corpo Perder o loot E a outra pra agrar ele pra longe Aí depois volta e pega Mas tem que ser assim, não tem jeito Mas a gente vai... É assim que a gente vai Vai ser virando, não tem que usar a cabeça Porque senão... Se você ficar indo pra pegar o corpo com ele perto Não adianta Ele agra muito longe, velho Isso, bicho Muito de longe Ele sente estar presente aí, já era Ele é ninja Aí estamos chegando na nossa... Nossa terra verde Nossas planetas verdes, gente Aqui é bonito, né? Tirando Olha o track lá, nossa Já dá pra guardar ele na pokebola, hein? Esse track aí, ó Deixa eu guardar ele Ó Trackizada Toma Aí eu vou botar essa linha nele A gente vai poder formar o narco barrel Nosso... Nosso próximo bicho Que a gente vai dar uma... Vai ser muito mais fácil Porque a gente já vai ter Narco barrel pra meter fruta O cara já tá dormindo já Tá cansado, hein? Pera aí Vou tirar aqui o metal daqui Ó, já temos cento e pouco de metal Vou formar também o metal no próximo vídeo A gente vai pegando já um ânculo por aí e tal Então próximo do level 40 já A cela do ânculo tá próxima também, ó A gente vai... Ah, 36 a cela dele A gente tá quase... né? Mas daqui a pouco a gente pega já uma águia, pá Já fica já top Deixa eu botar aqui dentro Agora nós vamos cruzar... Assar o... Assar não Assar Vamos incubar o nosso dragão Terminal Esse dragão aqui vai ser top pra gente Sumiu Quando sumir a descrição das coisas assim, ó Vocês clicam aqui, ó É esse aqui só, né? É o G que desativa isso, ó Olha, deixa eu puxar o recurso Tá vendo, ó? Cimento, metal, óleo e polímero O óleo que a gente tem é do basilo, tá? Né? Foi do basilo que a gente pegou Esse óleo Vamos colocar aqui o terminal Na frente assim Vamos botar aqui assim pra gostar Não... Desocupar a nossa passagem Aqui, beleza, né? Dá pra gente fazer até uma paradinha aqui, ó Acho que vai dar, né? Mas depois eu faço isso Isso aqui é... É bom pra caramba ter É bom ter a pistadinha, né? Mas por enquanto é supérfluo É... Vou botar o ovo aqui Peraí, deixa eu ver Ó A gente coloca aqui, ó Egg Collection e Incubation, né? Olha que eu coloco tudo Aqui Eu vou colocar o meu truque aqui dentro Pra ir cagando aqui dentro Aí depois a gente pode dar uma Dung Beerle, né? O cocô dele E... Vamos pegar o ovo do dragão aqui, ó Vamos pegar agora o bash Fiquei pesado, hein? Puxa, mas eu posso fazer o bash Esse aqui, ele funciona com o mar-condicionado Né? Por fora Porque esse aqui vai incubar até 1% O resto Aquele 1% que incuba É o... O bash Egg Vou colocar ele aqui, ó O bash Egg no cantinho Ó Vou mostrar pra vocês a área do isolamento, ó Tá vendo? Isso aqui que é a área do ar-condicionado Agora essa área tá toda... É... Climatizada, né? Vamos dizer assim Ó o cara roncando, depois fala que é eu Olha lá Vazou, viu, amor? Tô roncando Tô roncando sim Ressonando Tô ressonando Que ressona sou eu, pô Ó, eu tô esperando incubar aqui o ovo do dragão Vai incubar tudo uma vez, véi Pou, pulado pro zero, né? Tipo, tudo é difícil aqui na coisa A maioria das coisas aqui é difícil Só que a parte do bridging é bem fácil É bem rápida aqui no servidor Vamos dizer assim Fácil, né? A parte do pulso de mutação também Só custa um elemento Você pode usar até vinte mutações assim Vinte... Dez mutator, né? Vinte mutações Que cada uma mutação é dois Tô esperando incubar Aqui O... Tem que esperar o tick da incubação Não precisa de energia não isso aqui não, tá? Ó Eu poderia botar pra gastar gasolina Só botar gasolina aqui dentro também, né? Não é mesmo, né? Fácil de fazer gasolina Pronto Tô esperando Ele vai incubar Eu sei que ele incuba Ele que incuba Aqui também incuba, tá? Se eu botar aqui também incuba Aí tem que jogar no chão pra ele coisar Deixa eu botar pra pegar o filhote, né? Logo Aqui ó Newborn auto trap Quando cai o filhote então a gente já bota na trap aqui dentro E também quando ele pega o filhote e já bota na trap A gente ganha uma soul de graça, né? Deixa eu desligar isso aqui É É Legal Ah, incubou Pronto Vou redropar o gol Pay Dropei, né? Ó Ó, meus filhotinhos Vem gêmeo Que? Tris gêmeos ou dois? Que isso? Veio três? Ah, não acredito, cara A gente é muito cagão, cara Como assim? Se veio macho, fêmea, veio o que? Não veio O problema foi que veio tudo fêmea O problema não, né? A gente deu muita sorte Se viesse um casal ainda, mano A gente tinha estourado muito bonito, cara Que isso? Veio três gêmeos, cara Olha isso Olha como vai, ó Dois minutos pra incubar Pra ele crescer, né? Ele cresce dentro da pokebola E já fica a coisa, né? Quando eu joguei no chão ovo Quem incubou foi isso aqui, né? Ficou um por cento Aí esse daqui pegou quando nasce os filhotes É isso, vamos jogar aqui só pra gente ver um deles, né? Um dragão de gelo Olha só É de gelo, hein? É de gelo, é Não, de gelo não é o dos melhores não, tá? Mas, pô Quem usa piteira no começo A gente já vai usar dragão E ele tem evolução ainda, hein, mano? Mas é muita coisa pra evoluir É Ice Tellum Evolution Tribute 10 Esse aqui vem de Alpha Prime Alpha Prime Alpha é certeza Alpha é... É... Às vezes vem E Corrupt Heart É o coração dos corruptos A gente tem que achar corrupto no mapa E coisa Vamos botar ele na pokebola Porque dentro da pokebola ele cresce E já vai estar imprintado, tá vendo? Já vai crescer com o imprint Tá vendo? Então eu vou colocar ele aqui dentro Bonitinho pra crescer No próximo vídeo Nós já vamos poder usar dragão Nós vamos ter um dragão pra mim Um pra Kali É... É uma pena que é do mesmo sexo A gente não pode mudar Não tem como mudar agora Mas a gente pode conseguir outro com esse daqui As possibilidades agora são infinitas Vamos dizer assim A não ser que a gente morra por aí É um beijo que perca, né? Mas a gente... Esse dragão vai ajudar muito a gente, né? Pra gente fazer nossas paradas E também... A Kali saiu que ela tá morrendo de fome também Acho que é a mídia Eu tô desmaiando aqui Se eu não use o lado eu vou morrer Nós já vou finalizar É... E aí a gente vai poder fazer nossas paradas de maneira muito mais fácil agora Temos dragões que vão poder voar, né? E fazer as paradas Mas as aventuras e a dificuldade vai continuar Porque, né? Tem dificuldade Se a gente agrar... Vocês viram que no começo do vídeo tinha um boss De banta ali em cima voando Vocês não estão? A gente agrar um bicho desse Alguma coisa assim Ou um dragão mais forte da Ravina e tal A gente morre muito fácil Perto do nosso dragão muito fácil A gente tem que tomar muito cuidado Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Da nossa série Anunnaki Remake Valeu, falou E até a próxima Vou deitar aqui também pra dormir, peraí Ó Tchau, tchau